Foi encontrado decapitado na rodovia Júlio Budisky em Presidente Prudente. Não havia vestígio de atropelamento e a ocorrência ainda é um mistério. A Lília está comigo, a Lília Simini vai conversar comigo agora, direto da redação da Band lá em Prudente, para conversar com a gente, explicar, pelo menos passar as informações que a polícia conseguiu até agora desse caso, porque ainda é um mistério. Alguém encontrou o corpo lá na rodovia, parece que a cabeça estava a metros de distância do corpo, não tem sinal ali de freada, de atropelamento, então é um caso sinistro, exterioso, registrado lá no Oeste Paulista, ali na Júlio Budisky. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa tragédia aconteceu aqui em Presidente Prudente, na manhã dessa quinta-feira, o corpo de um homem de apenas 20 anos foi encontrado decapitado na rodovia Júlio Budisky. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o corpo do homem foi encontrado às margens da via dessa rodovia Júlio Budisky e a cabeça da vítima foi encontrada a 30 metros à frente, onde o restante do corpo da vítima estava. Um homem que se identificou como o patrão dele foi ao local onde o corpo foi encontrado e informou que o rapaz trabalhava com ele e todos os dias o jovem esperava o patrão pela manhã, às margens dessa rodovia, para pegar carona. O funcionário vinha de ônibus até as margens dessa rodovia e o patrão passava e pegava ele e levava para o local de trabalho. Mas quando ele passou pelo local nesta manhã, o patrão não encontrou o funcionário e nas proximidades ali desse local, as testemunhas avisaram que tinha um cadáver caído na rodovia e o patrão voltou e encontrou o funcionário no chão com a cabeça arrancada e jogada a cerca de 30 metros de distância do corpo. Segundo a Polícia Civil, um outro homem que se identificou como o irmão da vítima foi até o local e contou que a vítima não tinha nenhuma desavença com ninguém, mas ele contou que eles têm um outro irmão que se encontra preso por conta de um homicídio e que na época do fato juraram morte à família deles. Outro fato, Fabiano, é que com a perícia foi identificado que havia lesão no corpo apenas da queda. Com relação à lesão que ele tinha na cabeça, parece que foi um trauma que separou do tronco onde deixou rastros de sangue e cabelos até onde o corpo foi localizado, o que pode sugerir que alguma coisa tenha atingido a vítima separando as partes do corpo. Por enquanto, a Polícia Civil trata o caso como um homicídio culposo na direção de veículo e fuga de local de acidente. Fabiano? Olha, é um mistério. Tem esse parentes com relação à história de que parece que tem ali um parente da vítima envolvido em alguma coisa ali, foi preso e aí a família recebeu ameaças, mas é muito estranho. Provavelmente não vai ter imagem ali de circuito de câmera de segurança, porque a gente vê que do lado esquerdo tem ali um bairro de Álvares Machado, mas o bairro está lá para cima, a rodovia é uma rodovia que não tem ali câmera de monitoramento. Então, fica difícil para a polícia esclarecer com muita velocidade o que aconteceu. Uma perícia prévia que já foi feita apontou que alguma coisa atingiu esse rapaz, decapitando ele, o corpo ficou ali, a cabeça foi para frente, não tinha testemunha, apenas o patrão que chegou depois para poder dar carona para o funcionário e não encontrou ele ali, e mais para frente foi avisado que tinha um corpo lá e aí ele identificou que era o corpo do funcionário dele. Nossa, um mistério, uma coisa que eu nunca tinha visto, viu, Lília? Pois é, Fabiano, esse caso aí continua sendo um mistério para todos nós e nesse local ainda não havia câmeras, então vai ser um pouco mais difícil para os policiais, 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 policiais. Travou a conexão da Lília, mas a gente teve as informações, ainda são limitadas, a polícia tomou conhecimento desse caso agora de manhã, foi lá, fez as perícias necessárias, com certeza abriu um inquérito para poder investigar, de agora em diante vai tentar levantar todas as informações, conversar com os familiares, tentar entender o que aconteceu, se foi ali um atropelamento, digamos assim, e a pessoa fugiu do local, talvez um caminhão, um veículo que tivesse algum pedaço de algum material ali para o lado de fora da carroceria, que pudesse atingir esse rapaz, ou então se foi ali um homicídio, né, se foi alguém que passou ali com a intenção mesmo de tirar a vida desse rapaz. A Lília vai continuar acompanhando esse caso e amanhã a gente traz novidades caso a polícia consiga avançar nas investigações.